Se você já pensou em desistir Tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver que o inimigo não vai entender E o crente até mesmo chorando, ele canta porque Sim, chorar, chorando os pés do Senhor Tem Jesus como seu Consolador O teu sofrer uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos perem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos perem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta mas tem que cair O crente não deixa a cruz mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito de existir Porque vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos perem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta mas tem que cair O crente não deixa a cruz mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito de existir Porque vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos perem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Vou seguir eu vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos perem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Eu vou seguir os passos de Jesus Descansar nos braços de Jesus Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir